MÚSICA 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 Rede Criativa na cidade de Amargosa, na Fazenda Esperança, no Lar dos Idosos, aqui com a coordenadora das atividades do Lar dos Idosos, na Fazenda Esperança, a senhora Nádia Serqueira. Fala um pouco, senhora, quantos idosos existem hoje aqui no Lar dos Idosos, na Fazenda Esperança? Tem 42 idosos. Entre eles, quais são as cidades que mais estão presentes dos idosos? As cidades mais vizinhas, as cidades mais vizinhas. É, em Itatim, São Miguel, Flávio, é... Tem número maior de idosos de Amargosa, Santo Antônio e Jesus. Qual o critério de aceitação dos idosos? De que forma o familiar que quiser trazer o seu pai, o seu ente querido, para se instalar aqui na Fazenda Boa Esperança? É, só tem uma vaga e só mesmo o cartão de apresentadoria dele e a gente acolhe eles. Quais as principais atividades desenvolvidas, né? Assistente social, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta. Atividades culturais, tem atividades musicais, tem músicos que vêm cantar um pouco também com os idosos? Vêm, vêm, vêm cantar também para eles. Atendem as atividades? É, essas atividades. Tem o pessoal da terceira idade também que vem trabalhar com eles, fazer as costurinhas, as coisas, né? Eles vêm também para fazer o trabalho com eles. Tem outro tipo de familiaridade, com dança, com... Vêm, vêm, tem grupo de dança, tem colégio que vem, que trazem grupo de música, de muitas coisas para eles. Por final de ano, sempre cada colégio vem aqui, faz seu trabalho. E é muito importante isso para eles. Eles se sentem tão bem, né? Agora você mesmo terminou de ouvir, de ver aqui, né? Ele estava fazendo o trabalho deles ali. A semana passada, tem 15 dias que eles fizeram isso aí também, ó. Aí eles se sentem tão bem com isso aí. Nós percebemos os idosos muito com vontade de conversar, se expressar, realmente estão muito sozinhos. Eles gostam muito de conversar. Chega qualquer pessoa aqui, eles vão lá procurar conversa. E cantam o serviço otário, né? Eles gostam muito de estar no meio de gente. Eles não gostam de ficar isolados. É uma vida diferente para eles. Uma vida diferente. Só que aqui, para eles, é melhor que eles estivessem na casa deles. Porque aqui eles têm tudo, a tranquilidade. Vê gente, vê um jardim. E eles, enfim, viviam muito isolados. Cada um desses numa casa sozinho. Só quando iam levar as refeições, dar um banho, né? E aqui eles têm o lazer. E é assim, eu só sei que isso aqui para eles é uma maravilha. Isso aqui para eles, só Deus mesmo. Porque é muito importante isso aqui para eles. Dona Nádia, são 42 idosos. A senhora acha que se o número aumentasse, seria melhor para o diálogo, para realmente a convivência entre eles? E melhoraria também a solidão que eles sentem diariamente? Porque cada vez que chega, mas não é uma amizade a falar. Vai procurar, vai conversar mais, né? Vai fazer amizade mais com o outro. Quanto mais gente para ele, melhor, né? Nós conversávamos com uma residente lá de São Miguel das Matas, falando que ela é muito sozinha, sente falta, sente falta muito da família, né? Dos amigos. É, que sente falta, sente. Que a gente faz tudo agora, o carinho da família a gente não, infelizmente, né? Só eles mesmos é que pode. Mas enquanto a gente puder dar a eles carinho, amor e cuidar deles, a gente está aqui para isso, para trabalhar. Para fazer o melhor, dar o melhor para eles. Esse trabalho tão importante, qual o apoio recebido? De instituições, do governo federal, estadual e municipal. Também empresarial, né? De qual apoio realmente recebido pela essa instituição? Isso aí eu não sei muito lhe informar, mas isso aí é só a coordenadora mesmo. Muito bem. A gente agradece a Rede Criativa, através do portal Criativa Online, agradece. De Santo Antônio de Jesus, Amargoso, São Miguel das Matas, muito obrigado. Que o trabalho continue sendo desempenhado da mesma forma, com muito empenho. E que realmente faça muitos idosos cada vez mais felizes. Mais felizes, com certeza. Muito prazer a gente receber vocês aqui. Muito obrigada. O que é o Arthur? Eu fui no Criativa, porque o seu velho quebrado. Quem tiver é mais bonito, eu sou filho de cobrir. Pode me chamar punhalho. Me chamaram para cantar, lá fazendo morro verde. E já foram para Catinca, quase que morro de sede. Eu ali me arrachei, se tudo é bom, eu não sei. Eu metiado num arreiro. É verdade, é história. Mandona, cabelo e peixe, cabelo e peixe. Bandona. Casa e o cabelo é cheia. Não gosto de punhal. Fia óbvio! Fia óbvio! Fia óbvio! A força da comunicação na internet. Fia óbvio! Fia óbvio!